Olá nação vinegra, vamos para mais um vídeo curto aqui da fachada oeste, pôr do sol, uma linda tarde, muito frio, o que está me chamando a atenção nesse momento é a parte da marquise aqui e ela já começa a ganhar forma, estamos aqui perto da escadaria, um detalhe para vocês. Até pouco tempo só tínhamos os suportes ali, agora o quadrado aí se formando, a parte da marquise em cima das escadas. Olha que bacana, cada vez mais bonito. Vamos acompanhar mais um pouco. Já marquise aí mais uma vez. Olha que lindo, essa fachada. O pessoal trabalhando ali, vamos pegar um detalhe para vocês. Ok nação, um vídeo curto, mas muito interessante, visto que essa cobertura aqui, essa fachada marquise está ganhando forma, onde vai ser a entrada principal da oeste. Ok? Qualquer novidade, mais imagens para vocês. Um abração. Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Does do Brasil Do stood Do Transcrição e Legendas Pedro Negri